Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos nesse exato momento saindo aqui de casa. Hoje é domingo. Hoje é dia 2, né? Dia 2 de maio. Estamos indo fazer... Meu Deus do céu, quanto carro que movimento! Estamos indo fazer as nossas compras do mês. Pensa que tá passando muito carro aqui. E é isso. Hoje, novidade. Estamos indo num atacado diferente, num mercado atacadista que abriu faz pouco tempo aqui na nossa cidade e casou, ó, que durante a semana a gente precisou ir lá comprar algumas... Amor, dá oi! Opa! Precisou a gente ir lá comprar algumas coisas. E a gente achou o preço muito bom. E a gente tava, assim, rolando pra ir lá conhecer e tudo mais. E gostamos, gente. Então, na hora que a gente foi lá e viu que o preço era super ok, até um pouco mais em conta ainda do mercado que a gente tava acostumado a ir todo mês, fazer as nossas compras e tudo mais, a gente falou, bom, vamos experimentar, vamos lá esse mês, vamos testar, vamos ver como que vai ser. E é isso. Então, estamos indo lá hoje. Vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai estar lutado, porque, né, segundo dia do mês, o pessoal aí recebeu o vale e tudo mais. Então, provavelmente, esteja com bastante gente. Mas, torcemos pra que não, pra eu conseguir mostrar tudo pra vocês. De qualquer forma, vocês sabem que chegando em casa eu mostro tudo, compartilho com vocês o valor total da compra e é isso. Se você é louco por aqui, se inscreva no canal e bora, gente, fazer as nossas compras no mês de maio. Tchau. 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 Gente, olha só. É bem diferentão do que a gente costumava. Costumava aí não, né? Que a gente vai, né? Porque a gente é a primeira vez que a gente tá vindo aqui nesse. Ó, bem grandão. E aqui começa já a parte das bebidas, ó. Aqui os vinhos, ali na frente refrigerante, água. E a gente fica acostumado, porque é passar sessão por sessão, né amor? A gente gosta mesmo, uma por uma. Então, vamos lá. Chegamos aqui na parte dos arroz. Gente, eu vou pegar um pacote de um quilo desse arroz japonês, que a gente gosta bastante pra fazer temaki em casa, pra fazer sushi. Ó, tá saindo R$8,19. Arroz normal, gente, eu vou pegar um pacote desse aqui do prato fino de dois quilos. Tá saindo R$12,49. Vou pegar um desses. Feijão, gente, eu vou pegar um desse daqui, ó, do caldo bom. Tá saindo R$8,00. E a gente gosta mais de feijão preto, assim, ó. Então, R$8,00 esse. Açúcar daí, gente, eu vou pegar dois pacotes do açúcar cristal aqui, ó. Dessa marca que a gente já acostumou a nosso peso. Tá saindo R$4,70. O Lucas colocou uma água com gás aqui também, ó. Tá R$0,99, gente. A gente gosta bastante. Vamos ver se vai dar pra levar. Eu gosto muito de usar, gente, esse adoçante aqui pra fazer os frutos naturais, sabe? Ele adoça mais que o adoçante, não, que o açúcar. Então, a gente acaba usando menos quantidade, ó. R$5,79. Eu vou levar dois pacotinhos. Farinha, vocês sabem que eu uso pouco, né? Essa daqui, gente, tá saindo R$15,85 aqui no estoque. Lá no máximo que a gente comprava, a gente pagava R$17,00. Então, eu vou levar esses cinco quilos, ó. Da Venturelli. Maravilhosa essa farinha. Tô vendo umas marcas, gente, diferentes aqui de desinfetante. Esse caso aqui, por exemplo, dessa casa KM. Nossa, eu vejo várias pessoas falando super bem. Super bem. Eu não tinha visto pelos mercados que a gente tinha ido ainda. Geralmente, a gente usa ou da IP ou do Veja, né? Mas, ó, tá muito grande. Eu acho que vou pegar um desse pra provar. Deixa eu ver quanto que tá. Aqui, ó, tá R$3,69. Acho que eu vou pegar o do Rosinha aqui, ó. Esse aqui. Vamos ver, vamos provar. R$3,69. De sabão, gente, líquido, eu tava usando esse aqui, né? Da Omo. Só que, ó, tá bem carinho. R$47,00. Ou então, ali, ó, R$32,00. Que é o de três litros, né? Eu vou experimentar esse aqui da Ariel. Vocês já usaram, gente? Vocês recomendam, vocês gostam. Ele é concentrado também. Dois litros. Tá R$29,00. É caro, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se vai ter algum outro mais em conta aqui. Mas eu acho que a gente vai acabar levando esse. Gente, achei aqui escondidinho, ó. Um brilhante. Tá saindo R$20,00. Então, eu vou provar. Limpeza total e higiene total. Como cabernado, como... Acho que eu vou levar esse aqui, ó. Tá compensando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizamos, gente. Já tá noite, ó. Agora a gente vai guardar tudo aqui. Chegando em casa. Mostramos tudo pra vocês. E aí, amorzão? Satisfeito? Opa. Feliz? Dicto. Top, gente. Graças a Deus, né? Que não falte na casa de ninguém também. Bom, gente. Então, vamos lá. Já chegamos aqui em casa. Tô gravando hoje com o celular, né? Então, ó. Pegamos o arroz de 2kg. O açúcar também. Eu peguei... Eu acabei deixando uma. Achei que era muito. Então, pegamos uma unidade de 2kg. Batata palha. A farinha. Bolachinha de leite. Tem 1kg, gente. Foi R$5,00. Achei super em conta. Aí, aqui tem duas minuetas. Uma de chocolate e uma de morango. Tereré. Toddy. Doce de leite. Sardinha. Eu gosto de fazer macarrão com sardinha. Fica muito bom. O Lucas compra esse sangue de limão pra tomar com tereré. Aí, o adoçante em pó que eu falei pra vocês. Que a gente adora pra fazer os sucos naturais, né? Dois refil... Refils? Refis? Como que fala? Dois pacotes desse café material. Porque a gente já tem o pote aqui em casa. Então, só pra repor. Um leite condensado. Gente, tava difícil hoje, hein? Porque só tinha semidesnatado. E o trem que tá caro. Três cremes de leite. Comprei esse queijinho mussarela aqui, ó. Onze e dez. Já vem fatiadinho. Duas tortinhas aqui, ó. De limão. Uma canjica agora no friozinho, né? Por isso que eu comprei o leite condensado pra fazer. Fica muito bom. Saquinhos pra quando sobra algum alimento, alguma coisa pra gente guardar no freezer. Papel toalha. Dois guaranás do Quati, que a gente adora. O feijão preto. Atum pra gente fazer as comidinhas de água. Ou fazer uma saladona, que a gente também curte bastante. Leite a gente pegou uma caixa, mas eu coloquei aqui só um pra não lotar a mesa. Uma maionese grande, que a gente também usa bastante. Tanto pra comer, assim, petiscos, salgados, quando eu faço. Até pra temperar, sabe? Frango fica muito bom. Um ketchup. Uma massa de pastel. Na verdade, a gente comprou duas, porque uma a gente vai jantar, que vem menos, que é essa redondinha. Essa aqui eu vou deixar pra ir fazendo durante o mês. Duas latas de milho. Um fermento pra pão. Hambúrguer. A gente comprou pra fazer hoje, dentro do pastel. A gente viu lá no canal da Nara. E o Lucas ficou com vontade, tá? Então, vamos fazer. Azeite. A gente pegou um da Galo. Sal. Coxa sobre coxa. Mandioca. A gente pegou esse frangão, gente, inteiro. Olha só, 20 reais. E aí, eu vou desmembrar eles e vou fazendo cozido, sabe? Pra gente super rende. Um shoyu desse grandão. Aqui já foi, né? Um arroz japonês. Dois óleos da Lisa, dessa marca. Batata. Kaki. Cabochá. Tomate. Melão. Salsinha. Aqui tem giló. Repolho. Beterraba. E banana. Aqui, gente, alguns produtos de limpeza. O que vocês vão estar vendo aqui na mesa é que a gente já comprou durante essa semana, que foi papel higiênico, desinfetante. Comprei esse aqui pra provar. Tem um pouco aqui ainda. Então, são coisas que a gente ainda tem em casa, tá? Acabei pegando mesmo esse aqui, esse sabão da Brilhante. Vou provar. Vamos ver se vai dar certo aqui em casa, se a gente gosta. Dois detergentes, duas pastas de dente e dois sabonetes da France, gente. Ainda ficou água com gás no carro, que o Lucas não subiu. E acho que é isso. Olha só quanto que ficou, gente. Cadê, cadê, cadê? Ó. 438,31 centavos, gente. Eu esperava gastar um pouco menos, mas vocês viram aí que a gente comprou bolacha, compramos doce de leite, leite condensado. Então, a gente deu uma esbanjada e essas coisas estão caras, né? Tudo tá caro. Então, aí, acabou ficando um pouco mais... Eu pensava gastar até 400. Então, foi um pouquinho a mais. E é isso. O que vocês acharam? Agora vamos, né, gente? Higienizar tudo e organizando nos armários, ali na geladeira. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Consegui mostrar um pouquinho mais, né? Pra vocês dentro do mercado. E foi... Tava bom, tava vazio. E é isso, gente. Eu não acho que é assim... Que ficou cara a compra. Porque, igual eu falei pra vocês, a gente deu uma esbanjadinha aí nas besteirinhas, né? Mas tá bom pra gente. A gente vai passar o mês aí tranquilo. Graças a Deus conseguimos, né? Fazer mais uma vez uma compra do mês farta, saudável, assim. Em questão de quantidades mesmo de comida, né, gente? E é isso. Que também nunca falte aí o alimento na sua casa. Que Deus abençoe muito a família de vocês. Se você é novo por aqui novamente, se inscreva nesse canal. E já deixa seu like. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!